Defecar em céu aberto é muito legal Quem te para a receita é federal Suja a sua imagem, seja o seu pastor Gereci seu problema Como um sábio que segue através de Jesus Como um sábio que segue através de Jesus A vida vale a pena Dinheiro é legal A vida é muito bela Eu sou um animal A vida vale a pena